Olá pessoal, olha a situação do nosso clima aqui, está chovendo todo dia, estamos com 15 dias que chove todo dia as aplicações estão todas atrasadas, nossos pedaços são todos íngremes, bastante morro como nós falamos por aqui os pedaços planos até a gente consegue passar, mas aqui nós apelamos para essa ferramenta eu vi ele passando, confesso que no papel sensível me deixou muito feliz com os resultados dele capacidade de 12 litros, estamos com uma vazão de 13 litros por hectare, uma largura de 3 metros e meio da aplicação ele faz um revolvimento das folhas, ele mexe as folhas, está ficando bem interessante o trabalho dele ele já vai estar se preparando para levantar voo e assim o nosso desafio, por exemplo, eu era acostumado com mais de 100 litros de água por hectare, nós abaixar, aí tem fungicida, inseticida, protetor, adjuvante em 13 litros de água por hectare e o papel sensível que nós acabamos de fazer ficou muito bom ele tem bastante turbilhonamento, até embaixo da folha ele conseguiu chegar, ficou muito boa a aplicação eu estou pagando 100 reais por hectare para fazer a aplicação de helicóptero não tripulável depois vamos tentar com o drone também, ele faz bastante vento, mexe bastante as folhas do soja olha como ele mexe as folhas do soja, rapaz, é a aplicação do soja olha só olha como ele mexe as folhas do soja altura, 2 metros de altura ele está passando aproximadamente, vamos ver se nós pegamos ele mais aqui da frente está ficando bem interessante as aplicações ele consegue fazer mais ou menos um hectare por tanque é o que nós estamos fazendo e estamos aí fazendo o possível para ter uma boa safra e aqui nessas áreas muito íngremes risco de deslizamento na hora de você passar é bem complicado então aqui nós precisamos de ter bastante tempo sem chuva, como vocês podem ver e hoje eu acho que infelizmente vamos ter mais um dia com chuva e fica bem bom a aplicação do helicóptero não tripulável e aí